Fala aí meus amigos e amigas, esta é uma linda senhora com um estilo que hoje é bem curtido e feitas diversas customizações, estamos falando da Honda CL450 Scrambler. Foi produzida de 1968 a 1974, seu motor é um 4 tempos bicilíndrico DOHC de 445 cilindradas arrefecido ar com 43 cavalos e 3 kg de torque. Suas rodas são ar 18, calçadas originalmente com pneu 3.0 na dianteira e 3.25 na traseira. Seus freios são a tambor. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 14 litros e peso a seco de 188 kg. Seus freios? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL